É rapaziada, parece que vazou a data e a minutagem do segundo trailer de Homem-Aranha Sem Volto para Casa Eu estou aqui o mais rápido possível para trazer essa notícia para vocês Explicar um pouco mais de como vazou e ler o que vazou e mostrar também Então, vamos lá para o vazamento Olá, sou o Renato e sou o Caminho, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje estamos aqui para falar sobre o segundo trailer de Homem-Aranha Sem Volto para Casa Que eu trouxe o vídeo aqui no canal alguns dias atrás Falando que o trailer, as possíveis datas que o trailer poderia sair Tanto o trailer de Homem-Aranha Sem Volto para Casa quanto de Doutor Estranho E bom, para quem assistiu o vídeo, quem não assistiu, vou deixar o vídeo aqui Mas eu vou contar um pouco o que eu falei Para quem assistiu lembra, eu falei que meu chute, minha opinião Seria que o trailer seria lançado antes de Eternos Que lança dia 4 do mês que vem E também eu contei algumas coisas que eu tinha visto até no vídeo do Nerdland E tudo mais, eu até deixei o vídeo lá para vocês dar uma olhada Que ele tinha falado que as datas dos trailers da Marvel Não só do Homem-Aranha, mas da Marvel Costumam sair em uma segunda-feira E os trailers do Homem-Aranha em si, desse ano Estão saindo muito no dia 23 Porém, nesse mês não bateu Dia 23 cai em um sábado Porém, temos as segundas-feiras Que são quando os trailers saem todas as segundas-feiras Praticamente a maioria dos trailers da Marvel Estão saindo nas segundas-feiras Foi com Shang-Chi assim O trailer de Homem-Aranha, o primeiro que a gente teve Foi na segunda-feira também Até o trailer de Venom Que é um, né, ligado agora com a Marvel Também saiu numa segunda-feira O trailer de Hawkeye, tá O Dia Eternos também Tudo saiu numa segunda-feira E aí, eu fiz meio que uma provável data Que ia sair esse trailer Porém, rapaziada Nessa madrugada do dia 12 pro 13 Saiu uma foto Saiu um vazamento, tá E uma foto E uma descrição Do cara que vazou a foto Da data e Da minutagem Não só a data Mas a minutagem Do possível trailer De Homem-Aranha, tá Bom Começando aqui Antes de mostrar as fotos pra vocês E antes de falar tudo Quero dizer mais uma vez Que é um vazamento Não vamos confiar 100% Não vamos dar certeza Mas pelo que parece E faz sentido ser sim O trailer de Homem-Aranha 3 Sem volta para casa Bom, vamos começar aí Com essa primeira foto aí Que eu tô colocando na tela pra vocês Tá Que é uma foto Que tá mostrando os trailers ali As introduções Que irão passar Antes De Eternos Tá Antes de Eternos Esses daí são os trailers E aqueles Aquelas mini Aqueles mini teasers lá Que passam Antes do filme começar O filme de Eternos, né No caso Isso daqui foi fornecido pra gente Por um cara Que trabalha Em um cinema lá Tudo mais Pelo que eu entendi Foi isso Ele deixou aí duas inscrições Vamos ler aqui O que ele falou Tá Eu vou deixando aí na tela E vou falando O que eu entendi aqui de novo Porque está tudo em inglês E eu não Sou fluente, né Mas Ele falou mais ou menos assim A primeira coisa que eu fiz Quando eu consegui Foi ir para a lista De todos os trailers Exponíveis Para ver se consegui Encontrar o sem o título Né Porque Nessa foto aí Que eu coloquei Pra vocês aí Que ele soltou pra gente É O trailer O suposto trailer De uma manhã Tá aqui Sem título Sem título Dia 25 do 10 De 2021 3 minutos e 33 segundos De trailer Tá Então ele foi procurar Esse arquivo aqui E ele postou também A foto do arquivo Tá aí Na tela pra vocês também Tá Tá aí Sem título A data E a minutagem E ele continuou dizendo Ele continuou falando Ele falou assim A segunda coisa Que ele Fala aqui E dá pra gente notar ali É que a idade mínima É PG Tá Ou seja PG 13 14 15 Tem isso aí O que significa Que isso tem que ser Um PG Ou um PG 13 Porque o G Pode ser jogado Em qualquer lugar E o R Só pode ser Reproduzido Em R Ou PG 13 Tá Então ele disse o seguinte Que Mobius Não é classificado No momento Então é improvável Que seja de Mobius O trailer No Way Home Também não é classificado Mas está muito perto Do lançamento Então Ele vai receber A avaliação Em breve Ele vai receber Toda a avaliação Pra ver se vai ser PG 13 PG 14 Ou assim por diante E ele termina Esse primeiro print Falando o seguinte Isso é tudo Que eu poderia encontrar Por agora E apenas uma menção No banco de dados Do NCM Atualmente Se alguém mais Tem ideias Fale mais Se você tem alguma ideia Do que ele possa mostrar Fale mais E ele continuou falando Em outro print Que eu estou deixando aí Também Ele falou assim Vale Também vale a pena Anotar Que o trailer Não está disponível Em 3D E todos os anúncios E todos os anúncios E tal São disponíveis Em 3D Então também é isso Um pouco tempo depois Ele também soltou Outro texto Outra nota Vamos dizer assim Falando sobre Ele continuou Ele falou Pra encurtar a história Eu sou um funcionário De uma certa grande Cadeia de cinema Ele falou Que não quer Dar detalhes Do lugar Tudo mais Mas ele disse Que deram uma tarefa Para ele fazer hoje E foi ao pré-show De Eternos Tinha que ir ao pré-show De Eternos Que são os trailers Que são reproduzidos Antes dos filmes O pré-show E certificar-se Que os arquivos Tamanhos Estavam corretos E baixar Os Para a máquina Um dos arquivos Que ele baixou O sem título Que foi esse Que ele falou Possivelmente É o trailer Segundo o trailer De Homem-Aran Ele falou Que acontece Normalmente Não ter um título No trailer E tudo mais Mas ele percebeu Que não havia No Way Home trailer E isso era estranho Porque é uma regra Que um trailer Da Marvel Deve passar Antes de um filme Da Marvel Ou seja Se você tem um trailer Se você tem um filme Na verdade Que você vai lançar Depois desse filme Que você está exibindo É normal A Marvel faz isso Ela manda O trailer Do próximo filme Que vai sair dela Para passar No filme Que está passando Agora Se eu não me engano Até Homem-Aranha O primeiro trailer Passou Em Venom 2 Passou também Em Venom 2 Então Porque tem a ligação Com a Sony Ele também Então Eles fazem isso Normalmente A data do trailer É marcada Como 25 Então O meu melhor chute É que o segundo trailer De Homem-Aranha Sem volta para casa Seja lançado Na segunda-feira Notem Na segunda-feira Dia 25 Que é Normalmente Uma data Segunda-feira Que é quando A Marvel gosta De soltar os seus trailers E tudo mais Ele falou Que ele tentou Abrir o arquivo Ainda mais Ele foi bloqueado Pelo Cine World E ele mostrou Ele tirou uma imagem Ele falou Aqui está uma imagem Claro O material É arriscado É arriscado a informação Da localização E algumas outras coisas Tá Ele falou Que ele pode Tentar conseguir Mais coisas Né E conseguir mais fotos E mais Mandar mais inscrições Assim E disse E disse E disse Também Terminou Dizendo É muito importante Isso Que tudo isso É uma teoria Mas faz sentido E poderia provar Que o segundo trailer De Noe Homem Vai sair mais cedo Do que a gente Pense Foi isso Que esse cara Diz Eu deixei as fotos Aí Eu estou deixando A segunda foto Que ele mandou Aí Está aí No negócio NCM Que ele falou Que tinha que entrar Para colocar os treinos Lá Ver se estava tudo certo E tudo mais E está aí Essa é a foto Clara Que está ali O título Original título Sem título É o título Do trailer Que a gente não sabe Qual é Ali A rating Minimal É pedir E está ali Sem título Dia 25 Do 10 De 2021 O running time Que é o tempo Ali do trailer Ou de algum Teaser Trailer Que vai ser isso aí Está lá 3 minutos E 33 segundos Tá E bom Eu vim trazer O mais rápido possível Para vocês E quero comentar Um pouco Sobre o que eu acho Eu realmente Agora fiquei animado Eu fiquei animado Porque eu realmente Acho que é o trailer De Noe Homem Primeiro pelas Provas Que eu falei No último vídeo Que eu trouxe Falei sobre o trailer A Marvel gosta De soltar o trailer Segunda-feira E tudo mais E dia 25 É uma semana Antes do lançamento E é numa segunda E faz muito sentido Também o trailer Sair antes de Eternos Que eu falei No outro vídeo Também O trailer Tente sair Antes de Eternos Até porque A Marvel Quer passar Obviamente O trailer De Homem-Aranha Na sala De Eternos Porque quem vai assistir Eternos Vai ver Homem-Aranha E vai falar Segundo o trailer Saiu E vai ganhar Mais público Então eu fiquei Realmente muito animado Eu realmente Acho que pode sim Ser o trailer De Homem-Aranha Realmente acho Que a gente Teve esse vazamento Em que o trailer Irá sair Dia 25 Eu acho Tá Esse é um achismo Meu E eu fiquei Muito animado Também Porque o trailer Se for Verdade Isso aqui Se o trailer For sair Esse dia E se tiver Tudo certo Aqui O trailer Terá nada mais Nada menos Que 3 minutos E 33 segundos Bom A promessa Da Marvel É que esse segundo Trailer Quebra a internet É isso que eles Querem A gente sabe disso Provavelmente Eles irão mostrar Os três Homens-Aranhas E tudo mais É o que eles querem Eles querem Quebrar a internet Eles querem O público Eles querem Bater recordes Eles querem Bilheteria Tudo leva A bilheteria E é isso que eles querem E rapaziada Parece Que o trailer Foi vazado A data E a minutagem Antes da hora Tá Bom Mas eu vim trazer Minha opinião Vim trazer Esse vazamento Pra vocês E eu quero saber A opinião de vocês É óbvio Tá Comentem embaixo O que vocês acham Se vocês acham Que é o trailer Se vocês acham Que não é Comentem embaixo Vamos trocar uma ideia Tô postando esse vídeo O mais rápido possível Trazendo esse vazamento O mais rápido possível Acho que É o primeiro vídeo Falando sobre isso Salve salve rapaziada Caimel aqui Tô passando rapidão Aqui pra perguntar Fazer uma pergunta Pra vocês Eu tô aqui Terminando de editar o vídeo Tá Vim fazer uma pergunta Pra vocês O que vocês acham Já que o filme O trailer O último trailer De Homem-Aliance Tá cotado Pra sair dia 25 Pra gente fazer uma live Aqui no canal Dia 25 Esperando o trailer Já que é o chute A aposta Da maioria das pessoas E ainda mais Com esse vazamento De hoje A aposta subiu Muito mais E parece realmente Que o trailer Vai sair dia 25 O que vocês acham De fazer uma live Esperando o dia inteiro O trailer E quando sair A gente faz a reação Aqui eu já faço a reação Ao vivo O que vocês acham Vocês participariam Dessa live Vocês esperariam Comigo o trailer O dia inteiro Vocês aguentariam Vocês participariam Dessa live Comenta aí embaixo Eu quero saber Se vocês participariam Se vocês quiserem A gente pode fazer Essa live aí E ficar o dia todo Dia 25 Esperando o trailer E live juntos Bom é isso É isso que eu queria perguntar O carro passando E é isso Muito obrigado Continuem com o vídeo aí E comentem aí Se vocês querem a live Ou não E se vocês participarem Valeu Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder Nenhum vazamento Nenhuma teoria Nada de Homem-Aranha A gente vai falar muito Sobre Homem-Aranha ainda Dois meses aí Para o filme Mais ou menos Mas a gente ainda Vai falar muito Sobre o filme Então Caso você queira trocar Essa ideia Continuar acompanhando Os vídeos Se inscreve Ative a notificação Para não perder nada Também me segue Nas redes sociais Lá eu sempre estou postando Estou interagindo Com vocês Postando O que eu estou assistindo O que eu estou lendo Quais os vídeos Que estão saindo Vocês sempre sabem Lá sobre as teorias E os vazamentos Lá antes Então Me segue lá E manda sua teoria Ou seu vazamento Se você tiver alguma coisa Manda lá Que vira um vídeo Aqui no canal E é isso Muito obrigado Se me assistiu até aqui Valeu Falou rapaziada E até a próxima Eu fui E até a próxima